Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Isso Mesmo Faça, o programa que vai mostrar Para você que é possível criar coisas muito legais e muito interessantes aí na sua casa Hoje a gente vai falar para vocês como vocês podem gravar os seus vídeos dos mais diversos cenários Desde o mais profundo oceano até o mais alto pico da galáxia e do espaço sideral É claro que a gente está falando do chroma key O efeito de chroma key consiste em você gravar a sua cena na frente de um fundo verde ou azul E depois na edição você consegue tirar esse fundo e colocar qualquer coisa no lugar Para você fazer esse efeito em casa, a primeira coisa a ser feita é decidir aonde você vai querer colocar o seu fundo Pode tanto ser um tecido que não brilhe nem seja transparente, esticado com fita em alguma parede E até mesmo uma parede inteira pintada no seu quarto O importante é a cor ficar com o mínimo de tons diferentes possíveis Quanto mais linear o fundo ficar, melhor o seu efeito vai ficar Outro ponto muito importante para o seu chroma key funcionar é a iluminação Quem estiver na frente não pode projetar nenhuma sombra no fundo Para um chroma key de tamanho normal, duas luzes devem bastar para o fundo E geralmente três ou mais para a pessoa que estiver na frente A luz principal, a de preenchimento E a mais importante, a contraluz Que vai ajudar a situar os contornos de quem estiver gravando E vai resultar em um recorte melhor na hora que for editar Se você não tiver como iluminar o seu chroma key dentro da sua casa Você pode iluminar ele fora de casa, só com a luz do sol Para isso a gente recomenda que você grave o meio dia Para evitar tanta sombra do seu chroma key E se você tiver disponível, você usa um difusor Como esse aqui Que aí você vai evitar que a luz do sol queime os olhos de quem estiver gravando Quanto mais distante você ficar do seu fundo, melhor Além de evitar aquele problema da sombra Dependendo da sua lente, você consegue embaçar o fundo verde Deixando ele com menos texturas e ainda mais linear Mas é claro que sabendo fazer um chroma key na sua casa Você pode usar e abusar dessa ferramenta para contar histórias Fazer um zilhão de testes diferentes E aproveitar tudo que essa ferramenta fantástica pode te oferecer Agora que você já gravou as suas cenas na frente do fundo verde ou azul A gente vai para a edição com o fantástico Adobe After Effects Claro que você pode usar outros programas de edição para isso Mas a gente vai te mostrar como faz com o programa que a gente usa nos nossos vídeos A gente está aqui com o After Effects aberto Eu vou dar dois cliques nessa área aqui para importar um arquivo Está aqui, cena flecha E agora eu vou arrastar ele para esse iconezinho aqui Para que ele crie a nossa composição com as mesmas configurações da câmera Olha só que beleza Então aqui está tudo certinho Eu quero que a nossa cena comece, deixa eu ver Comece aqui Para isso eu vou arrastar esse aqui na nossa linha vermelha E beleza, nossa cena já tem um começo E ela vai acabar onde? Acaba aqui Agora pessoal eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o efeito de Chroma Key Aqui nos nossos vídeos Para isso a gente pesquisa aqui um efeito chamado Color Key Jogamos em cima do vídeo Com o Contagotas a gente pega qualquer tom de verde E em Color Tolerance a gente coloca 30 Beleza, ainda sobrou o Chroma Então a gente vai duplicar o Color Key com o Ctrl D E vamos clicar em outro tom até a nossa cena estar totalmente preta Esse preto não vai ficar preto, quer dizer que ele está transparente Mas, olha só Ainda dá para ver o nosso contorninho aqui que está muito mal feito Está escroto, não está um Chroma Key bonito Para isso é que vem o grande segredo É o Simple Shulker Simple Shulker Vou arrastar ele para o nosso vídeo E aqui em Choke Mate Eu vou reduzir bem Até a gente ter uma borda bem legal em volta E aí sim aplicar o efeito Que é o Key Light Key Light ele é um plugin de Chroma Key Que provavelmente já vem com o seu After Effects Vou arrastar aqui para o vídeo Vou pegar esse Contagota E vou clicar no verde que está em volta Vou clicar nessa borda E olha só que beleza Deu um pouquinho de problema com esse amarelo Mas a gente já conserta diminuindo aqui o Screen Balance Muito bem E esse plugin é legal Porque ele permite que a gente possa alterar Várias e várias configurações Para a gente ter um Chroma Key legal A gente está vendo aqui o resultado final Mas dá para alterar e ver o Screen Mate Isso mesmo E aí ele revela para a gente Onde o nosso Chroma Key está legal E onde não está Esse branco aqui quer dizer que ele ainda está visível Ou seja, a gente precisa deixar o fundo totalmente preto E quem está gravando A pessoa que está lá na frente do Chroma Key Branca Para isso eu vou abrir aqui a guia do Screen Mate E vou aumentar o preto Aumentar o Clip Black Isso, olha que beleza O nosso arco também tem que estar totalmente branco Então eu vou diminuir aqui o Clip White E eu acho que vai funcionar E funcionou Olha que beleza Muito bem Vamos voltar para a nossa visão Para o resultado final E ainda está com um pouquinho de problema nas bordas Pessoal Dá para arrumar isso fácil, fácil Como? Com o Shrink Shrink quer dizer Ele vai comer as bordas Não dá para colocar muito Senão vai ficar horroroso Olha só Cadê o rosto? Olha que beleza Não é isso que a gente quer fazer com o nosso vídeo Mas se a gente usar com parcimônia Se a gente usar um pouquinho Não tem problema Então vamos comer aqui o que? 0,6 Menos 1 Está comendo bastante Aqui dá para comer um pouco mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí É E dá para a gente também suavizar a borda No Screen Softness Deixa eu aumentar aqui Se aumentar muito vai ficar completamente fantasmagórico Não é legal Mas sempre usar com parcimônia Usar um pouquinho Fica legal Beleza E agora, claro Falta um fundo para isso tudo Eu vou importar aqui Um arquivo que eu baixei no Pond5 E sobre o Pond5 A gente vai falar daqui a pouquinho Deixa lá Mais para o final do vídeo Vou arrastar esse fundo de árvores Embaixo do nosso vídeo E olha só que beleza Nosso fundo animado está aqui rolando E o Chroma Key já está funcionando O efeito está pronto Mas ele pode ficar melhor Se a gente colocar um Levels Que é para aumentar o contraste E assim a gente corrige um pouquinho a cor De quem está na frente com o nosso fundo Para que eles fiquem mais parecidos Então eu coloquei o Levels aqui em cima E vou aumentar o contraste A gente aumenta um pouquinho esse aqui E aumenta um pouquinho os tons claros também E olha só Aqui dá para ver um antes e depois Está vendo que ele deu uma destacada Uma coisa que dá para fazer É embaçar um pouco o fundo Com um Fast Blur Fast Blur Fast Blur Colocamos aqui não na camada do vídeo A gente quer embaçar o fundo Então colocamos nas árvores E aumentamos um pouquinho O nosso Blur Não tanto, claro Vamos colocar um 10 Isso E vamos clicar aqui em Repeat Edge Para ele corrigir as nossas bordas Por que a gente embaça o fundo? Porque quando a gente está gravando Quando a gente coloca o foco No primeiro plano O segundo plano Tende a ficar desfocado E a gente quer um Chroma Key Mais natural possível, né? Vamos ver como é que ficou isso aqui Beleza, pessoal Nosso efeito está pronto Claro que ele pode ficar muito melhor Ainda mais se você adicionar Uma trilha sonora legal Efeitos sonoros Um tratamento de cor mais bacana Mas o Chroma Key está funcionando E é isso que importa Fiquem livres para vocês criarem Na casa de vocês Para testarem Porque é testando Meus caros É fuçando É vendo o que acontece Quando você clica nas coisas Que você ainda não sabe Que você aprende de verdade E por último Mas não menos importante Uma dica para você incrementar Ainda mais os seus vídeos É com o Pondify Um site que você pode comprar Fotos, vídeos, arquivos de áudio Efeitos sonoros Trilhas sonoras E ainda arquivos abertos De After Effects E 3D Para você abrir e editar Aí na sua casa O Pondify tem mais de 2 milhões De arquivos de vídeos Para você comprar E mais de 10 milhões De outras mídias Isso significa que se você precisa Daquela cena específica Para um vídeo Uma cena de trânsito Uma praia Uma floresta Sei lá Algum efeito sonoro Você pode ir lá no Pondify E deixar o seu vídeo Da maneira que você quiser E qualquer coisa Que você comprar no site Vai ser sua Para sempre Para você usar Da maneira que você quiser Seja para um DVD Seja para a televisão Ou claro Para vídeos Aqui na internet E o mais legal de tudo É que a gente conseguiu Uma parceria com o Pondify E a gente escolheu 50 arquivos Para você baixar de graça Aí na sua casa E já usar Nas suas próximas produções O link está aqui embaixo Na descrição do vídeo Eu sou o Gustavo Royne E vou ficando por aqui Adeus!